Oi galera, aqui quem fala é o Arthur, trazendo mais um vídeo aqui no Youtube Eu vou ensinar pra vocês frases diversas e no final eu vou narrar Então nós vamos começar Brasil is most famous, significa que o Brasil é mais famoso Forest, por sua Amazon Rain Forest, significa forest amazônica But there is less jungle, significa mais existe menos selva Then you might think Do que você pode imaginar? Unless you are called, significa menos que você seja chamado To one of the Para uma das Northern Norte Missões You may never see the jungle, você pode nunca ver a selva E agora eu vou lá Brasil is most famous for its Amazon Rain Forest But there is less jungle, but there is less jungle, than you might think But there is less jungle, than you might think Unless you are called, to one of the Northern Missions You may never see the jungle, significa que o Brasil é mais famoso, por sua floresta amazônica mais existe menos selva do que você pode imaginar, a menos que você seja chamado Para uma das missões do norte Você pode nunca ver a selva Eu falo em português agora para vocês entenderem, tá bom gente? Tchau 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 Tchau